Olá, espero que todos estejam bem. Hoje a nossa atividade é fazer um bolinho nutritivo. Muitos de vocês me procuram em relação a como aumentar a gama de alimentos na introdução alimentar. Então a ideia hoje é fazer um bolinho nutritivo que contenha todos os grupos que os nossos bebês possam comer. Então para a receita de hoje do nosso bolinho nutritivo vamos precisar meio quilo de peito de frango desfiado, quatro colheres de sopa de farelo de aveia, três ovos inteiros, meia cenoura ralada e uma cebola também ralada ou você pode picar bem miudinho, ok? Vamos precisar de um bowl e vamos adicionar todos os ingredientes aqui dentro. Então vamos começar pelo frango. Então esse aqui eu cozinhei e deixei desfiado. Uma dica mães, vocês podem comprar o peito inteiro, desfiar e já congelar na porção, facilita na rotina da casa. Aqui os ovos nós iremos bater. Então com o fuê mesmo vou bater o ovo, ok, para misturar bem e vamos adicionar aqui no frango. Então adicionei e vou acrescentar a cebola, uma cebola ralada, a cenoura e antes de adicionar o farelo de aveia nós vamos misturar. Bom, aqui eu misturei todos os nossos ingredientes, ok? E agora vou adicionar o farelo de aveia. Perfeito. E vou misturar novamente para que a aveia incorpore e fique uma massa homogênea, ok? Segunda parte, Lênis, está em pegarmos uma forma, essa aqui eu já untei com um azeite, como vocês podem ver, que este bolinho nós iremos assar, né? Para ficar ainda mais saudável para os bebês. Então, vejam só como ficou a nossa massa. E aí, uma dica é que vai muito do feeling, né? Às vezes, vocês acham que para dar a liga, precisa adicionar um pouquinho mais do farelo de aveia ou até um pouquinho de farinha de rosca, tá? E muito simples, uma colher, né? E a gente vai fazer um bolinho como se fosse uma almôndega. Vejam só como fica. E vou adicionar aqui na minha forminha. E vamos fazer mais um. Então, adicionei, faço igual uma almôndega, tenho mais um bolinho pronto. Daqui a pouco, vou colocar para assar e volto para contar como ficou. Nossos bolinhos nutritivos estão prontos. Vejam só. Ficaram bem moreninhos. Trinta minutinhos. O forno médio, né? A temperatura. Lembrando que essa receita é nutritiva porque contém aí todos os grupos alimentares que os bebês precisam. Principalmente cenoura, vitamina A, lembrando que é super importante nesse primeiro ano de vida. Temos o frango, a proteína. Temos o farelo de aveia, rico em fibras e em carboidratos, devido à energia. E utilizamos a cebola como tempero. Não colocamos nenhum tipo de adição de sal. Desse jeito, esperando esfriar, pode entregar na mão do bebê que ele vai se alimentar sozinho. Principalmente a partir dos oito, nove meses, ok? Então vamos lá. Vamos ver como ficou o nosso bolinho. Uma delícia, pessoal. Bem saboroso, úmido por dentro e mais crocante por fora. Numa textura ideal para os bebês, com sabor e sendo muito saudável. Espero que vocês tenham gostado da nossa culinária de hoje. Um beijo e até a próxima semana com outro assunto. E aí E aí E aí E aí E aí